Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos fofocar? Sim gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada Temos aí mais dois perfumes da Natura que estão voltando Sim gente, a Natura tá trazendo de volta os nossos perfumes, né? Espero que traga também aqueles antigos, né? Eu fiz vídeos aqui dos perfumes antigos da Natura, né? Que todo mundo queria que voltasse, enfim, quem sabe, né? A gente postando bastante vídeo assim, né? A Natura traga de volta Então, está para voltar aí, gente, Luna Rosé Eu sei que vocês também pedem o Luna Floral, né? Luna Rosé está de volta, sim gente, ele vai vir para o ciclo 8 Eu não tenho a data ainda do ciclo 8, nós agora estamos no ciclo 5 Mas provavelmente vai ser lá pra abril, finalzinho, mais da metade de abril Lá para dia 20, 19 de abril, tá? E ele vai vir com preço promocional de R$167,90 por R$109,90 Lembrando que vamos ter nosso cupom de desconto Enquanto essas belezuras não voltam, gente Vou deixar aqui abaixo o link e clicar no meu espaço digital Os cupons ativos do momento para vocês aproveitarem todas as promoções Gente, o ciclo 5 está bombando É muita promoção, é muita novidade, está valendo muito, muito a pena Então, se vocês gostam do Luna Rosé Esse floralzão, esse chip floral Maravigold, gente Aproveitem que ele vai estar de volta E também vai voltar, gente Ele voltou recentemente Não sei se todo mundo conseguiu aproveitar, né? Mas quem não aproveitou Agora é a hora, ele vai vir também no ciclo 8 Só que ele é exclusivo do ciclo 8, tá, gente? E vai vir na mesma roupagem que ele veio, né? Que é o Una Blush Esse nosso floral adocicado Com muita baunilha, maravilhoso Eu amei essa embalagem, gente Ah, todo mundo fala Ah, eu achei ela meio brega, não sei o quê Ah, gente, eu achei linda É assim, né? Gosto, não discute, né? A gente, né? Gosta, enfim E ele vai vir também com preço promocional de R$285,90 Por R$199,90 Lembrando que nós vamos ter nosso cupom em cima do R$199,90 Então, ele está de volta É pra quem não aproveitou Aproveita que ciclo 8 Ele está de volta Ele e Luna Rosé Então, se vocês gostam dessas duas belezuras Aproveitem que eles estão de volta aí Então, é isso Vamos colocar a hashtag aqui O perfume que a gente quer que a Natura traga de volta Pra ela nos ouvir, né? Então, já coloca essa fofoca aí no grupo das amigas, dos amigos Pra eles querem saber, né? No grupo do Zap Zap Tá bom, meu povo? Então, é isso Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau